Quero iniciar aqui a minha fala parabenizando ao nosso governo, ao governo de Lúcio e Flávio, pela iniciativa de fazer essa festa de luzes tão linda em nosso município. Significantes em nossas vidas. É uma data que comemoramos em família. Parabéns prefeito Lúcio Flávio, parabéns Paulo Sérgio e toda a sua equipe de governo, toda a sua equipe de governo. Parabéns povo de Manicoré, uma boa noite a todas e feliz Natal e próspero ano novo. A Criançada pode abraçar, pode bater fotos com o Papai Noel. Papai Noel da Criançada, olha a Criançada, saudando o bom velhinho. E na poltrona Noel, aí as crianças podem bater fotos com o Papai Noel. Professor Romilho Espírito Natalino, por denominação de Natal, Feira Coberta, José Rui Meira. Porque isto também é uma cultura, isto também é um incentivo para que o menino Jesus Cada dia derrubo os meus sonhos.